As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Fala que me ama só Leva a boca pra fora Por que você me engana? E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Fala que me ama só Que é da boca pra fora Fala que me ama só 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 Fala que me ama Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Não estou disposto A esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas me deito eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és E mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Um que te ignora eu te conheço Quando chava, quando faz frio No outro plano de devorar orientar o Caetano A Leona do Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pesavia lá te afeto os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar do açoridão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero nada viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero nada viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero nada viver pra esperar E devorar você Que eu quero nada viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Desvingam o fone da cabeça aos pés Mas pro dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando fácil No outro plano eu te devoro Eu te devoro Eu te devoro Caetano A Leona No DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Bialatia Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolinho Se quer saber se eu quero outra vida Não 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 Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar e esperar E devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e beber para você Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sou bem anjo pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou ninguém Eu só queria ter ред dos candeiros O que me dizem Eu só me guardar É da 50 garantem E deixemos de coisa comителião Não me cuidamos mais E nasceu alliance E nós me guardar O mundo sebenrou Só que nos arrasta moço sem ter visto a volta Pra GE ٹ São água de gado Sem ser de vida O nosso nome É pau, é o rei do meu filho, é o meu filho, é o meu filho Deu, Deus que me tocou, eu tô um pouco sozinho São as águas de março, fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março, fechando o verão Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que nasce pra sofrer em todo outro rio Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul, azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar É engraçado, às vezes a gente fica pensando que está amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida poderia oferecer. Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos e cria um mundo de encanto onde tudo é bela. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. Me deu motivo pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me deu motivo, vai ser agora, estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. É nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais pra mim. Pode crer, você pôs tudo a perder, não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar, me deu motivo. Pode que eu vou sair por aí, e mostrar que posso ser bem feliz. E por mais que você tente negar, me deu motivo. Me deu motivo. Me deu motivo. Tchau, tchau Eu ando pelo mundo, prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores, passeio no escuro Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo, divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fone dos meninos que tem fone Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Em moto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para aqui E as crianças correm para onde Transito entre dois lados De um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Em moto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Em moto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Acordei Eu acordei Não tem ninguém Ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Em moto control Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber Quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaça Você me desabeceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonesa em braço Do que você disse Se disse dá ou não Oh, baby É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing I have nothing else to say I have nothing else to say It's only words What I feel Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Não há paz Não há paz Não há paz Especiais Não há paz 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 Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Luz das estrelas Deslaço do infinito Gosto tanto dela Assim Rosa amarela A voz de todo grito Gosto tanto dela Assim Esse imenso Desmedito amor Vai além de ser O que for Vai além De onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha Do Equador Esse imenso Desmedito amor Valente Seja que for Passa mais Além do céu De Brasília Traço Do arquiteto Gosto tanto Dela Assim Gosto de filha Música De preto Gosto tanto Dela Assim Essa desmesura De paixão Ela curava o coração Minha voz Do iguaçu Polo sul Meu azul Luz do sentimento Nú Esse imenso Desmedito amor Vai além de ser Que for Vai além De onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha Do Equador Mas é doce Morrer Neste mar De lembrar De nunca esquecer Se eu tivesse Mais alma Pra dar Eu daria Isso pra mim É viver Essa desmesura De paixão Ela curava o coração Minha voz Minha voz Do iguaçu Polo sul Meu azul Luz do sentimento Nú Esse imenso Desmedito amor Vai além de ser Que for Vai além De onde eu vou Do que sou Minha dor Minha linha Do Equador Mas é doce Morrer É chamar De lembrar De nunca esquecer Se eu tivesse Mais alma Pra dar Eu baria Isso pra mim É viver Música Tum, 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 tum Que eu Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei Pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar Que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes Eu já pensei assim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amor A semana inteira Eu espero Espero para ver Espero para ver Se você vem Não te troco Nessa vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Se feliz por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E tal mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu te adoro Meu amor Eu te adoro Eu te adoro irgendwas Vou pedir pra você Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando A gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De nenhuma maneira não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Nada pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Uh, 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 meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só, sem ter amor E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver, que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida, sem pensar Conte ao menos até três Se precisar, conte outra vez, mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem Sua incompressão já era demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida, sem pensar Conte ao menos até três Se precisar, conte outra vez, mas tente outra vez Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Grama-so, sucesso, mundo particular Solo de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa acelada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos Do futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de farar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão De arrastar-me no chão Enquanto Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Hei de ser melhor Hei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Para ficar na memória Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois De aceitar os fatos Vou trocar seus retratos Pelo menos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois Não é fácil Não pensar em você Não é fácil É estranho Não te contar meus planos Não te encontrar Todo dia de manhã Enquanto eu tomo meu café Amargo É, ainda boto fé De um dia te terá ao meu lado Na verdade Eu preciso aprender Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil É, ainda boto fé É, ainda boto fé É, ainda boto fé Todo dia de manhã, enquanto eu tomo meu café amargo Ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado O que eu faço? O que eu posso fazer? Não é fácil, não é fácil Se você quisesse eu ser tão legal Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal Na verdade, não consigo esquecer Não é fácil, é estranho 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 Foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fiz que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você E mexe na minha vida Não é fácil, é estranho 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 E mexe na minha vida Não é fácil, é estranho O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você quer estar perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida O meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz pro meu Se pra você quer estar perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Quando você me deixou meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois como era de costume Obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até Vem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Maravilha 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 Te encontrar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E conversar Depois andar De encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E conversar Depois andar Depois andar De encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele E na pele quero ter E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso respirar Eu preciso respirar Eu preciso respirar Eu preciso respirar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar Te encontrar num sonho lindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta Que ainda é cedo Tudo vai ficar Por conta da emoção Faz de conta Que ainda é cedo E deixar falar A voz Do coração E deixar Falar A voz Do coração Do coração Do coração Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Descer até O céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amarco o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe O jaz Som sobre som E mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim Ser o que sou É gostar de ir Por onde ninguém for Do alto coração Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir Esconder no olhar Pedir, não mais Que permitir Jogos de azar Fauno lunar Sombras no porão E o sol vulgar E o sol vulgar Todo verão Fugir, meu bem E concordou Repetir o amor Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bom Dentro do bom A um licor a mais Ir até que um dia Chegue, enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em que o bom Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bom Bom, a um licor a mais Ir até que um dia Chegue, enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Quando Tem você pra dormir junto Tem pra acordar junto Viver junto Tem você pra me contar Dos seus dias seguros Se não tem ausência E saudade Tem lembrança De felicidade Tem guarda-roupa vazio Sem teus tons escuros Tô esmagada Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo o meu mundo Vamos girar Mas tu sabe que meu peito Tem sua falta Do teu fogo Nosso jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor Me dizendo besteira Tu me diz todo segundo que ser liberdade vem de dentro Diz então por que tuas amarras me machucam Eu sei nossa verdade é bonita Lealdade é coisa rara Mas meu canto pede solidão Pra ver o mundo Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo o meu mundo Vamos girar Mal tu sabe que meu peito Cabe muito Pede um tanto do meu jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira Não duvide do amor que tenho É imenso e distante É imenso e distante de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distante de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim É imenso e distante de mim E a minha vida é um... É imenso e distante de mim É imenso e distante de mim Quero as minhas no vento assim A minha vida é um... A minha vida é um... É imenso e distante de mim Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem Chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Cheirando a flor Cheirando a flor de tangerina 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 Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Hoje amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Espera minha mãe, estou voltando O que falta faz pra mim um beijo seu O vale das manhãs, cobrindo as flores E um raio de lua, que era tão meu O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas só mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrumi tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa Das coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda Arrumi tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando O seu filho vai voltar 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 Vou tirar de café Fogão, fogão de lenha e uma rede Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.